Música Trilogia 1K84 do Murakami, que é um autor japonês, ele cria um outro mundo E se alguém quiser também conhecer o Matador de Dragões, vai ser um prazer Eu indico o Tio Patinhas, o Zé Comé, eu gosto muito de ler jibi Inclusive, quando eu tô lendo jibi, eu dou gargalhada sem ninguém perto de mim Porque eu adoro ler esse tipo de livro Vou publicar a história da Rainha Ginga Rainha Ginga é uma rainha negra, africana, revolucionária Essa mulher definia, naquela época, em 1700 e pouco, o conceito de feminismo Não um feminismo arcaico, mas um feminismo sintonizado com as necessidades que a gente tem De homem e a mulher juntos, construindo o futuro da humanidade, da civilização Rainha Ginga, José Eduardo Aqualusa Não perca esse livro Música 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 Música